Hoje vamos alimentar o meu irmão, olha lá, vamos lá, o cachorro que come pão, vai, olha isso, olha isso, ele come pão, é impressionante, o cachorro que come pão, é impressionante, impressionante, ele ama pão, Se vocês tem um cachorro que ama pão em casa, comente aí, dá um like no vídeo e se inscreva, o cachorro que come pão, ele ama pão na chapa, é, ele ama pão na chapa, e o pão favorito dele é uma chapa, O nome dele, é, o nome dele é Flynn, não sei se vocês conseguiram entender muito, né, mas eu vou estar mostrando um título aí, né, o nome dele, Ele já é um cão adulto, mas só tem, quantos anos ele tem? 4? Galera, acho que ele tem 4 anos, desse tamanho, tem 4 anos, é desse tamanho, olha lá, as duas partes do pão ele comeu, ele vai comer as duas partes do pão na chapa, Vamos ver se ele vai conseguir aguentar, ou se ele vai deixar de lado, ele está saboreando bastante, olha lá, está saboreando o alimento bastante, Esse cachorro é um dálmata, um bem fofinho, ele é bem fofinho, é um dálmata escuro, só tem poucas manchas brancas, como vocês podem ver, olha, Ele ama comer ração, pão e carne, e até fruta ele come, se vocês querem que eu grave um vídeo dele comendo fruta, é, se vocês colocarem, é, se vocês darem um like nesse vídeo, Eu vou postar, eu vou postar, ele comendo fruta, é, esse cachorro come de tudo, ele come, acho que banana, ele come fruta também, não é, ele come fruta, né, Olha aí, olha aí, olha aí, ó, a última, último pedaço, ali, comeu tudo, cachorro comedor de pão na chapa, e pão normal também,